Oi, bom dia pra vocês, ou boa noite, não sei que horas que vocês estão assistindo esse vídeo Mas então, estou aqui na cozinha Zita, que a gente vai tomar um cafezinho da manhã agora Porque a gente tem uma tarefa muito importante pra fazer hoje Vamos levar o pudim no veterinário O pudim tá aqui ó, em cima da mesa, ó que bicho folgado Eu sou folgado, nhé, eu sou muito folgado Ó aí gente, ele tá mandando vocês deixarem like no vídeo, vocês ouviram? Enfim, vou levar o pudim no veterinário por um motivo específico Porém eu vou aproveitar e já fazer uns exames de rotina nele Que é bom né, você que tem um gatinho, um cachorrinho ou qualquer animal Levar ele no veterinário de vez em quando, pra poder ver se tá tudo bem com ele A última vez que eu levei ele tava tudo tranquilo Porém agora eu resolvi levar ele mano, porque eu não sei se tem como eu falar isso sem ser vulgar Mas enfim, é, o pudim ele faz uma coisa chamado cocô Aí eu tava reparando esses dias que no furico dele tinha dois pontinhos pretos No toba No toba E eu pensei, ah deve ser um pedacinho de totô que tá agarrado né Só que ficou durante dias, dias, dias e não saía Aí eu cheguei e falei, vou pegar um lencinho úmido e vou tentar limpar Só que na hora que a gente foi tentar limpar, não saía Aí eu acabei descobrindo que na verdade não é totô agarrado É uma verruguinha Então eu acredito que o pudim esteja com uma verruga No toba No dia eu fiquei preocupado, eu chorei Eu fiquei mal, eu não dormi direito Porque era uma verruga, fiquei todo louco da cabeça Porque eu sou assim mano, eu amo o pudim E eu fico desesperado quando acontece qualquer coisa com ele, sabe Que nem todas as vezes que eu tive que levar ele no veterinário eu chorei Porque eu fiquei com medo dele ter alguma coisa Porém eu resolvi me acalmar, é só uma verruginha Eu já tive um cachorro que ele tinha uma verruga gigante na orelha E ele viveu muito tempo Então eu tô menos preocupado Aí a Dai tá terminando de comer aqui A gente vai pegar o pudim pra levar lá no veterinário Tenho que pegar a casinha de transporte dele Mas eu acho que ele ouviu a palavra veterinário, ele já sumiu Ele se escondeu, porque ele odeia ir no veterinário Mô, cadê o pudim? O bicho desapareceu, véi Será que ele foi pra minha cadeira? Ah, tá cheio de transporte dele Cadê o pudim? Mas cadê ele? Ele sumiu, véi Eu acho que ele ouviu que a gente vai levar ele no veterinário Pudim Parece que ele sente, véi Mano, o pudim sumiu, a casa é pequena, a gente não tá achando ele Gente, o pudim, ele... Ele deu a fuga aqui, mano Não tá atrás do sofá Ah, deve tá na janela Tá não, já olhei Mas... Gente, como assim? Ah, ali, ali, ali... Oxi! Uai, veio da onde? Veio da cozinha Ele tava molhando a patinha Onde você tava, doido? Tá meando por quê, hã? Ah, não quer ir no veterinário não? Mas você tem que ir, porque você tá com a verruginha no toba, pudim Tem que ir no veterinário Eu só não vou mostrar a verruginha pra vocês, gente Porque eu acho que é meio falta de... Privacidade Do pudim É, aí eu não sei, né? Não vou mostrar... Ninguém quer ver, não É, eu acho que ninguém vai querer ver isso, não Mas antes de começar esse vídeo, eu quero dar um recadinho top aqui pra vocês Eu tô aqui editando esse videozinho E pra quem não sabe, o editor de vídeos que eu uso aqui no canal É o FilmoraX FilmoraX é o aplicativo de edição de vídeo perfeito pra você que é iniciante Pra você que tá entrando agora no mundo da edição Porque ele tem diversas ferramentas que facilitam demais a sua vida E ele é muito fácil de usar, cara Qualquer um que não tem experiência nenhuma com edição consegue usar esse programa E ao mesmo tempo que ele é bem fácil pra iniciantes Ele é um programa bem completo Que tem tudo o que você precisa pra fazer um vídeo profissional top Todo mundo sabe que os vídeos aqui do canal são vídeos bem simples E o que eu mais coloco no meu vídeo é cortes, sabe? Eu corto várias partes e vou juntando E eu gosto muito que aqui no Filmora Quando você faz um corte, por exemplo Eu vou cortar aqui, ó Cortei aqui Aí eu vou e corto aqui Aí eu vou clicar aqui e vou deletar essa parte, ó Quando eu deleto, ele junta as partes automaticamente, cara Isso é muito bom Você vai dar play aqui, ó E já tá tudo juntinho, tá vendo? No outro editor que eu usava, essa parte aqui ficava assim Daí eu ainda tinha que ir arrastar e juntar Já que não, ele faz tudo tranquilinho, cara Aqui no Filmora você também encontra a lista de músicas Pra você botar nos seus vídeos Várias transições diferenciadas Filtros de cores Vocês podem ver que os meus vídeos, eles têm uma tonalidade mais viva Enfim, depois que eu comecei a usar o Filmora Eu comecei a editar meus vídeos muito mais rápido Eles estão ajudando demais aqui o canal Então se você quiser usar esse programinha Se você quiser testar ele O link dele vai estar aí na descrição Pra você baixar ele de graça e testar Ele tem pra computador e tem pra celular também Isso é muito bacana E é isso, cara Tô te dando a oportunidade de aprender a editar vídeo E criar um canalzinho no YouTube aí, ó Imagina, que legal Então clica aí embaixo FilmoraX E bora voltar pro vídeo Mas enfim, vamos... Ai, ai, tá lasqueira Manchando a parede toda do quarto Vamos subir aqui pra pegar a casinha de transporte Ele grava nós aí Ai, não, hein, doido É, tá doido Tem que limpar, viu? Ó, cheio de biscoito aqui, ó Por isso que a gente tá todo picado à noite E aí, Pudim, tá preparado pra entrar aqui de novo? A última vez você não teve uma experiência muito boa, né? Sempre que o Pudim entra nessa casinha aqui Ele já sabe que vai tomar agulhada Pudim, por que que você tá todo elétricozinho, hein? Todo elétrico, né? Tudo elétrico, hein? Ai, vamos lá pra coisinha Ai, gente, dá uma dó quando a gente leva ele nessa casinha Porque ele vai daqui até lá miando sem parar Ele não é acostumado a sair de casa Então toda vez que a gente põe ele aqui dentro Ele vai começar a miar, miar Aí ele vai miando daqui até lá Tem que ver quando a gente anda de carro Então ele fica louco, velho Ai, Pudim, eu odeio que fazer isso com você Mas é pro seu bem, tá? Entra Olha, entrou de boa Aí, vou fechar aqui, tá bom? Mas eu quero sair, não quero ficar aí, não Pronto A cara dele já estou pra vendo Ai, gente, como que ele foi levando O Pudim já tá dando as minhas diferenças Ai, o Pudim tá de boa aí, cara? Tá não Tá não Tá de boa não Ele odeia isso, velho Fica tranquilo Ele ficou todo preocupado Coitado É isso, gente Já que temos o Pudim pra dar um rolé no shopping Tá desesperado, velho Que Pudim Primeira vez que o Pudim vem no shopping Tamo aqui no pet shop Esperando uma vez dele Ui, tá aqui, ó Paralisadinho, mano Calma, cara Vai ficar tudo bem, tá? Aí, gente A gente trouxe ele aqui, ó A verrurinha no toba dele Era só um pedacinho de cocô agarrado Choramos à toa Agora ela vai O que você vai fazer? Vamos coletar sangue Vai coletar sangue A parte que ele mais ama, né, Pudim? Ó a carinha dele Deixa eu segurar ele Tá, Tchau Na partinha Aí você vai coletar, ó Uma mãozinha aqui Porque é uma vez que você tem um gato E é o que você vai apoiar o seu copinho Só pra você não sair Tá bom? Deve ter dado aquela baixadinha Uma pressão Aquela canterinha base Não, tá aqui não Ele é bonzinho, né? Uhum Vai ser bonzinho Eu tenho ele desde filhotinho Ele sempre fica lá em casa Tranquilo Ai, tem gato que também tem gato que também Ele só é medroso mesmo Pode segurar aqui agora Eita, tem gato que às vezes é medroso E aí, pelo menos mesmo que fica bravo Aí, gente, você tá tranquilinho, ó E aí, como você se sente? Gato modelo, tá? Aí, Pudim Acabou agora Vamos entrar na casinha? Vai? Aí, ele não quer entrar, não Quer ficar dando um volto pelo consultório Vem, Pudim Entra aqui, ó Pra gente ir pra casa Você que está doido, pode ir pra casa Vem, ó Ele falou que não Mostrou daqui, ó Calma, rapaz Estão chegando já Eu tô tão tranquilo agora, cara Gente, é sério Eu chorei Eu dormi chorando Achando que o Pudim tava com sei lá Não sei Vai, solta a fera Vai, fera Vai Ah, é A gente comprou uns brinquedinhos pra ele Ah, pra quem quiser saber, ó A gente levou ele lá no Petland Do Shopping Praia da Costa Pra quem mora em Vila Velha aí A veterinária lá é super gente boa Foi até lá que eu vacinei o Pudim Eu tenho que levar ele pra vacinar em setembro Isso daqui é um remedinho de ouvido Pra poder tirar a serinha do ouvido dele Que ela falou que tem um pouco Compramos esse brinquedinho aqui Que faz barulho Eu acho que ele vai gostar Comprei aqui um petisquinho, né Pra poder compensar Que ele tomou agulhada Comprei essa escova de dente Olha, ele já tá ali, ó Curioso E comprei essa outra escovinha aqui Com pasta de dente Pra gente tentar escovar os dentes dele Que a veterinária falou Que é bom escovar de vez em quando Mas ela disse que a maioria dos gatos Não deixam Então eu vou gravar um vídeo aqui Depois da gente tentando Escovar os dentes dele Primeiro bora dar um petisquinho pra ele Abre aí pra nós Aí, gente Precisa comer, né Tô achando que isso é ração, não? Afetit Come, pudizinho Bom, garoto Isso Oxe, quer carinho, não? Tá fresco, é? Acabou, pudizinho Pega lá com a Dai, ó Ali, ó Olha lá com a Dai, ó Ai, gente Na moral, velho Eu tô muito feliz Porque não era nada Tava super preocupado Achando que Cara, eu pesquisei no Google Verruga em gato Aí apareceu lá Câncer Uma parada de coisa Aí eu fiquei desesperado Comecei a chorar Aí eu chego lá na veterinária Era só um pedaço de cocô Agarrado no Tobias dele, velho Abre o brinquedinho aí Vamos ver se ele vai gostar desse negócio Tô curiosão, gente Pudim Nossa, é todo molinho, cara Aqui, pudim Faz barulhinho quando gira, ó É assim mesmo Quando a gente compra brinquedo pra ele Ele demora a brincar com o negócio Pessoal, ele brinca quando ele quer Me dá um petisquinho aí Vou botar dentro do brinquedo Aqui, ó Aí vai ter que ralar pra pegar agora Olha, tá cheirando, ó Tá aí, pudim Vai ter que pegar Vai, pudim Chuta o negócio Olha lá, olha lá Aí, gente Só assim pra ele brincar com o negócio Tinha um negócio lá Que você coloca a ração dentro E aí ele vai tirando Vai ter que brincar pra tirar a ração É mais ou menos tipo isso aí, assim Tá aí, gente Macete pra fazer o gato brincar com o brinquedinho Uma hora ele vai conseguir tirar essa ração daí Ou ele vai desistir Do jeito que ele é preguiçoso Mas é isso Agora a gente vai fazer almoço A gente não comeu ainda E eu tô cagado de fome Tô muito feliz Tô muito tranquilo Que o pudim tá bem O resultado do exame de sangue Vai sair amanhã Pra gente saber se ele tá suave Se tá tudo bem A última vez que a gente levou ele Ele tava tudo tranquilo Então Eu acho que dessa vez ele vai tá bem também Porque a gente cuidar bem dele E é isso, gente O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa o likezinho de vocês aí pra ajudar E se você quer começar a editar vídeos aí Que é um editor de vídeos top FilmoraX O link tá aí na descrição Valeu